E aí pessoal, Vladinaria e galera, tamo de volta aqui com o nosso compressor Porque hoje a gente vai utilizar essa belezinha aqui pra realizar uma série de experimentos bem interessantes Inclusive um experimento que vocês sugeriram É o que tá na thumb, é o que tá no título Mas vamos deixar pra fazer isso aqui um pouquinho mais pro final do vídeo Enfim, vamos começar E você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito aqui no Hora Secreta Já fica meu convite pra que você se inscreva Só clicar no botãozinho ali embaixo, pode se inscrever que você não vai se arrepender Aqui tem vídeos novos praticamente todos os dias E galera, todos os dias, sem exceção, eu me esforço ao máximo pra tentar trazer algo diferente E mostrar algo único pra vocês Então se inscrevam e é lógico, tamo de volta aqui com o nosso pressurizador E experimento que vocês pediram pra trazer Capricha no like, lindão Bom, e pra começar aqui galera, só pra demonstrar pra quem tá chegando agora Eu peguei aqui um balãozão, uma bexiga gigante dessas daqui de festa E vamos ver o que acontece quando a gente tentar inflar isso aqui o máximo possível Bom, vamos lá Eu vou tirar aqui O biquinho, que acho que não vai precisar E vamos colocar aqui Por completo Que daí eu consigo segurar Mais fácil se eu fechar aqui, né? Isso Que daí eu consigo segurar aqui Pra que não vaze Beleza Eu não sei Se é seguro eu fico com a mão aqui Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou passar uma fita Agora sim Vamos ver se isso aqui vai inflar Começou, hein? Rage on that beat Gon' pray Vamos lá Vamos ver se eu for a próxima Vamos ver se eu for a próxima Vamos ver se eu for a próxima Tchau 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 É que susto, cara Deu bom, hein? Estourou aqui Demorou um pouquinho Mas eu acho que deve ter ficado Um efeito legal Na câmera aí Ela crescendo rapidão Bom Vamos fazer o seguinte Vamos passar pro nosso próximo objeto aqui Que a gente vai estourar Utilizando o nosso compressor Porque agora eu quero ver Se eu consigo estourar Um cavalinho aqui Eu acho que é meio que um Upa, upa do Gugu Uma coisa assim E eu quero ver O que que acontece Quando eu deixar o compressor ligado aqui Tentando inflar o máximo possível Será que vai resistir? Vamos descobrir E o legal do cavalinho aqui É que ele tem o bico certinho E aí eu acho que a gente vai conseguir Um efeito mais interessante Vamos lá Aê Agora é só ligar Meu E o cavalinho aqui É muito mais resistente Do que a primeira bexiga Do que o primeiro balão ali Vamos ver o que que vai rolar Não sei se vai estourar, hein Rage on that beat Go and pray Go and pray Go and pray Ele não estourou, ele saiu fora Vou pegar de volta Bom galera, voltamos aqui Prendemos a válvula com a fita Vamos ver se agora fica Até estourar Está muito gordo isso aqui, cara Olha, não para de encher Galera, está enchendo lá de novo Mas eu acho que está aberta agora A temporada de caça Está uma distância grande Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar mais alguns minutinhos ali Mas com a seguinte condição Se eu acertar o tiro aqui Eu acho que vai acabar com a vida dele Mas se eu errar A gente vai deixar até estourar Estamos 10 metros aqui, Marco? 10 Está longe, né? Bom, vamos ver se eu consigo acertar daqui Olha, pegou bem no pescoço dele Mas não estourou, galera Fez um buraco Vamos ver mais de perto o que rolou Olha aqui, galera Acertei mais para baixo do que eu achei que tinha acertado Mas Ele não estourou O que significa Que a gente estava longe de estourar Enchendo ali Não teve uma Desperfizurização assim Tão violenta O cavalinho aqui Entre aspas Sobreviveu Para contar a história E eu acho que a gente vai ter que Comprar um compressor maior E fechar Vedar isso aqui, né? Vulcanizar isso aqui Para a gente conseguir Dar um fim nele Mas beleza Só a cena dele inflando bastante aqui Já foi bem interessante Bonitinho, né? Tá machucado, mas é bonitinho Vamos passar agora Para o item que eu quero ver de verdade E que eu acho que a gente tem, na verdade Mais chance até mesmo de estourar Do que isso aqui Porque agora a gente vai ver o que acontece De te inflar Até sei lá quando O pneu De uma Bicicleta Sim, isso mesmo Eu tenho uma bicicleta aqui em casa Velha Que faz muito, muito, muito tempo Que eu não ando E eu vou inflar Esse pneu da frente aqui Para ver o que acontece E te deixar inflando E até ele estourar Bom Então vamos lá Uma coisa que é legal aqui É que o biquinho Ele vai conseguir rosquear aqui Então ele vai ficar mais preso, né? Não vai acontecer O mesmo problema que rolou Com o cavalinho ali A gente vai conseguir prender ele aqui Como vocês podem ver Esse pneu aqui está bem, bem murcho E eu espero que ele não esteja furado Porque a gente vai ter que usar O outro Mas vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos deixar assim Ah, parece que está enchendo, hein? Vai dar bom, vai dar bom Ou vai dar ruim, né? Não sei o que Que é o certo aqui Vamos lá Vamos lá Eita galera, o compressor aqui desligou, do nada Será que ele queimou? Não tá nem quente O pneu aqui tá bem, bem cheio hein cara, nunca vi isso aqui Tá parecendo uma pedra, agora por que ele desligou? Será que acabou a luz? Deixa eu dar uma olhada aqui Porque olha só galera, eu desconectei ele aqui, então a pressão zerou Ele liga de volta Vou ver se eu consigo resolver isso, porque senão vai ser aberta a temporada de caças e eu vou voltar Só que não com desse daqui galera, eu vou voltar com o compressor industrial pra te poder explodir até mesmo o pneu de caminhão Beleza? Vamos ver se eu consigo resolver isso, senão a gente vai estourar daquele jeitinho Bom galera, e realmente não dá pra acionar mais a máquina, tem uma trava de segurança mesmo Eu deixei esperando ali uns 15 minutinhos pra ver se estriava o motor ou alguma coisa assim E continua travado ali, não tá dando certo Mas, vamos arranjar uma outra maneira pra gente estourar o pneu, vou dar um jeito nisso Bom, vamos resolver isso aqui de outra maneira Vamos ver se eu consigo rasgar o pneu aqui E vamos ver o que vai rolar Olha só como aliviou a pressão e na hora já ativou de volta ali a maquininha Meu, e eu tava com a mão meio aqui na frente e deu pra sentir empurrando ali É, bem forte cara, na hora que estourou Bacana Bom, não deu pra ele estourar com o nosso compressor Esse compressorzinho aqui, ele não tem uma potência tão forte Tem essa trava de segurança aqui, que acabou atrapalhando Mas, é o seguinte A gente vai voltar com essa série Em algum momento eu vou voltar com essa série Só que em um outro nível galera Porque eu vou comprar, é caro, é bem caro Um compressor industrial E a gente vai conseguir estourar Coisas, vamos dizer assim, de uma proporção um pouquinho maior Enfim, de qualquer maneira Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu sei, eu sei que eu já falei Mas se por acaso vocês estiverem assistindo esse vídeo E ainda não forem assistindo o canal Já fica o meu convite pra que vocês se inscrevam É só clicar no botãozinho ali Aqui no Área Secreta eu sempre trago algo diferente Algo curioso pra vocês todos os dias Então é isso aí Capricha no like lindão Beleza, valeu, falou E até a próxima